Em sessão virtual transmitida pelo canal do YouTube, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de quarta-feira, 8 de julho, 60 processos. Oito advogados fizeram sustentação oral. Luiz César de Castro, Alex Batista, Bruno Rodrigues, Jucimar Ribeiro, Dior Giqueda, Fernando da Silva, Alexandre Martins e Rafael Oliveira. Comandada pelo presidente Joaquim de Castro, a sessão contou com a participação dos conselheiros, conselheiros substitutos e do procurador-geral José Gustavo Ataíde. Foram julgados processos de revisão de balancetes, contratos com empresas e pagamentos de diárias a agentes públicos, entre outros. A próxima sessão do Pleno vai acontecer no dia 29 de julho. Todas as informações estão no site do Tribunal e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.